Música Seja bem-vindo ao São Doutrina, esse é o nosso programa de toda quarta-feira Programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você um curso de teologia reformada Um curso básico de teologia reformada Esse é o nosso 26º programa e hoje nós vamos começar uma nova área Nós vamos estudar uma nova área dentro dos estudos teológicos Até agora nesses 25 programas que nós fizemos Nós cobrimos algumas áreas dos estudos teológicos Eu quero relembrar com você aqui de maneira bem rápida E nós vamos projetar aí essas três áreas que nós cobrimos até agora Nesses 25 programas do São Doutrina Então a primeira área que nós vimos aí E vai estar no seu aparelho aí, no YouTube, enfim São os prolegômenos Essa é uma palavra que nós não utilizamos É uma palavra estranha que a gente não utiliza no dia a dia Mas nós vamos usá-la aqui e vamos explicá-la Os prolegômenos são a introdução Prolegômeno é a introdução aos estudos teológicos E nós vimos aí nos prolegômenos Nós vimos a introdução aos estudos teológicos Alguns aspectos e alguns assuntos Que nós temos que entender um pouco antes de adentrar nos estudos Em alguns temas teológicos Nós vimos dentro desses assuntos O homem como ser fundamentalmente religioso Nós vimos a natureza da religião Nós vimos a sede, o centro da religião E a origem da religião Então esses foram alguns tópicos Que nós vimos naquilo que os estudiosos chamam de prolegômenos Que significa o quê? Introdução aos estudos teológicos Vimos também bibliologia E em bibliologia nós vimos, estudamos, refletimos sobre os aspectos gerais da revelação A revelação geral, a revelação especial A relação que existe entre revelação especial e a escritura E aí a gente começou a funilar um pouquinho mais Definir um pouquinho mais Definir um pouquinho mais o que seria essa revelação Especificamente nas escrituras E sobre as escrituras nós vimos Aqui eu não vou destacar tudo o que nós vimos Mas principalmente Sobre o estudo sobre as escrituras sagradas Nós vimos a inspiração da escritura E as perfeições da escritura A sua inerrância A sua suficiência O fato de que ela é autoritativa Ela tem autoridade em tudo aquilo que ela afirma Então nós vimos duas grandes áreas Por enquanto nessa Nessa rememoração nossa aqui inicial Nós vimos prolegômenos E bibliologia E por fim nós vimos também uma outra área da teologia Que é a teontologia Que é uma outra palavra Que a semelhança de prolegômenos Nós não falamos todos os dias E o que significa teontologia Basicamente significa o estudo do ser E das obras de Deus Em teontologia nós estudamos Aquilo que as escrituras nos revelam Sobre o ser de Deus E as obras de Deus Alguns tópicos que nós vimos em teontologia Conhecimento de Deus E a revelação Você pode acompanhar na tela Onde você estiver acompanhando Ou seja no celular No seu computador Nós vimos o conhecimento de Deus A revelação Nós vimos os nomes de Deus No antigo testamento No novo testamento Nós vimos os atributos de Deus Aquelas características Aquelas virtudes intrínsecas de Deus E nos atributos de Deus Nós vimos os atributos comunicáveis E os atributos incomunicáveis Fizemos alguns programas Fizemos alguns programas sobre esse tema Vimos a doutrina da trindade Os decretos de Deus A doutrina da predestinação A doutrina da criação Tanto do mundo espiritual Relacionada Tanto a criação do mundo espiritual Quanto do mundo material E por fim nós vimos Nos últimos dois programas A doutrina da providência de Deus Então até agora Nesses 25 programas Do sã doutrina Nós cobrimos essas três áreas Da teologia Prolegômenos A introdução Os estudos teológicos Bibliologia O estudo relacionado A revelação Em aspecto geral E especificamente Sobre as escrituras sagradas E teontologia O estudo do ser de Deus E das suas obras Conforme esse tema É revelado nas escrituras Hoje nós vamos começar Nesse 26º programa Nós vamos começar Uma outra área da teologia Outra área da teologia Que nós chamamos Na verdade os estudiosos Chamam de antropologia Então nós vamos começar A partir de hoje A partir desse 26º programa O estudo sobre o homem Quem é o homem Segundo as escrituras Então a antropologia bíblica A doutrina do homem A parte 1 Esse é o título Que nós damos aqui A essa nova série de estudos Dentro do nosso curso Básico de teologia reformada O Sã Doutrina A antropologia bíblica O estudo sobre quem é o homem Segundo as escrituras E aqui também tem um detalhe Novo Você bem sabe Nós estamos Anunciando isso Desde o nosso primeiro programa Que nós usamos o material Para fazer Os nossos programas Que servem de base Para o conteúdo Que nós difundimos aqui Que nós compartilhamos com vocês E normalmente Nós utilizamos vários livros Mas existe um livro básico Que é o livro do Luiz Berkoff O Manual de Teologia Cristã Da Editora Cultura Cristã Esse é o livro básico Embora nós sempre Estamos dando Ou no meio do programa Mas principalmente Ao final de cada programa Uma lista de outros livros Que servem para você Ampliar e continuar Os seus estudos Os nossos estudos Sobre antropologia bíblica A doutrina do homem Nós vamos usar como base Principalmente Nós vamos continuar Usando o livro do Berkoff Do Luiz Berkoff O Manual de Teologia Cristã Mas principalmente Nós vamos utilizar Esse livro aqui Do Anthony Huckman O Anthony Huckman Criados à imagem de Deus Criados à imagem de Deus Do Anthony Huckman Também é um teólogo Holandês Que viveu durante muito tempo Lá nos Estados Unidos Ele foi professor De teologia sistemática No seminário Kelvin Lá em Michigan Nos Estados Unidos Durante muitos anos E é esse livro Que basicamente Vai servir de fundamento Para os nossos estudos Aqui antropológicos Sobre quem é o homem A partir das escrituras Esse é o livro básico Na medida que nós citarmos E utilizarmos outros livros Nós iremos Deixar bem claro Para você Ok? Então feitas Essas considerações iniciais Vamos então Aos estudos Sobre quem é o homem Quem é o ser humano Segundo as escrituras Em primeiro lugar Vejamos sobre a importância Da doutrina do homem E eu quero começar Lendo alguns textos Bíblicos com você Primeiramente Gênesis 1 Texto bastante conhecido Vai ser projetado Na tua tela Gênesis capítulo 1 Versículo 1 Você conhece Mas nós vamos reler Aqui Lá está escrito assim No princípio Criou Deus Os céus e a terra Esse é um texto Que nós já lemos Em outros programas Principalmente Quando nós falamos Sobre a doutrina Da criação Sobre a pessoa De Deus também Quando nós falamos Sobre a eternidade De Deus Esse texto foi citado E quando nós estudamos Sobre a criação Tanto do mundo material Quanto do mundo espiritual Nós nos reportamos A esse texto Que fala Deixa bem claro Que Deus É o criador De toda a realidade E agora Novamente Estudando um outro tema Da teologia Antropologia Ou seja A doutrina do homem Nós nos reportamos A esse texto Deus é o criador De todas as coisas Embora aqui Aqui Não é citado Que ele criou o homem Mas ele criou o ambiente No qual o homem Estaria inserido Próximo texto Esse de uma maneira Um pouco mais clara Falando sobre o nosso assunto Gênesis capítulo 1 Versículo 26 31 Gênesis 1 26 a 31 Lá está escrito assim Também disse Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Tenha ele domínio Sobre os peixes Sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre os animais domésticos Sobre toda a terra E sobre todos os répteis Que rastejam pela terra Criou Deus Pois o homem A sua imagem A imagem de Deus O criou Homem e mulher Os criou E Deus E Deus Abençoou E lhes disse Sede fecundos Multiplicai-vos E enchei a terra E sujeitai-a Dominai sobre os peixes Do mar Sobre as aves dos céus E sobre todo animal Que rasteja pela terra E disse Deus ainda Eis que vos tenho dado Todas as ervas Que dão semente Se acham na superfície De toda a terra E todas as árvores Em que há fruto Que dê semente Isso vos será Para mantimento E a todos os animais da terra e a todas as aves dos céus e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento e assim se fez viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom houve tarde e manhã o sexto dia, então esse é um texto que nós vamos só ler agora nós não vamos fazer as considerações nesse momento mas nós vamos ler mais um texto bíblico e ali de Gênesis também que fala sobre a criação para deixar bem claro que qualquer perspectiva antropológica que queira honrar as escrituras, obviamente ela vai ter que para os textos que falam sobre a criação do mundo e sobre a criação do homem e aí daí nós já tiramos um ensino que depois vai ser explorado com mais detalhes, o homem é um ser que não é auto existente ele foi criado por Deus o único ser auto existente o único ser que sempre existiu que nunca foi criado é Deus o homem é um ser criado segundo lugar o homem é um ser criado por Deus então daqui mais uma pista mais um detalhe mais uma informação importante que embora seja básica e óbvia do ponto de vista bíblico é mas às vezes é um óbvio que nós esquecemos e que nós vamos repetir lá no final mas aqui nós já vamos então pontuar essa essa verdade mais uma vez o homem é um ser criado primeiro lugar segundo lugar o homem é um ser criado por Deus daí nós afirmamos que é se tem alguém que tem autoridade para afirmar quem é o homem não é o homem fundamentalmente primeiramente se tem alguém que tem autoridade para afirmar quem é o homem ou seja para dar informações antropológicas é o próprio Deus que criou o ser humano é de Deus que vem a autoridade para para as informações sobre quem é o ser humano ok depois nós vamos buscar explorar esse texto nesse programa e nos outros programas ok um outro texto Gênesis 2 7 e 8 Gênesis capítulo 2 versículo 7 e 8 está escrito assim então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado então você tem um relato da criação em Gênesis 1 um relato da criação da mesma criação em Gênesis 2 não são relatos diferentes em termos de eles não tem não existe uma tensão entre eles mas existe um complemento entre o relato é a mesma é a mesma criação em Gênesis 1 de uma maneira um pouco mais geral e em Gênesis 2 de uma maneira um pouco mais específica ok os relatos não são eles não estão em guerra eles não estão em tensão eles se complementam tá e um outro texto sobre a criação do homem obviamente e em Gênesis 2 lemos dois textos sobre a criação do homem em Gênesis 1 agora dois textos da criação do homem em Gênesis 2 Gênesis 2 versículo 15 até o 25 lá está escrito assim tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás porque no dia em que dela comeres certamente morrerás disse mais o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea havendo pois o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes esse seria o nome deles deu nome o homem a todos os animais domésticos as aves dos céus e a todos os animais selváticos para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne e a costela que o Senhor Deus tomara o homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe e disse o homem esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne chamar-se-á varoa por quanto do varão foi tomada por isso deixo o homem pai e mãe e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne ora um e outro o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam aqui nós temos outras informações que serão exploradas nesse e nos próximos programas e que vão dar base para a construção para o nosso conhecimento sobre quem é o homem a partir das escrituras e aqui nós temos o homem a sua auxiliadora nós temos a ordem que Deus deu ao homem se ele quisesse ser bem-aventurado e a proibição que Deus deu de se alimentar de uma árvore específica nós sabemos nós por enquanto estamos em Gênesis 1 e 2 que é o relato da criação criação do mundo criação das coisas criação dos animais nas suas mais diferentes espécies e criação do homem a coroa da criação nós vamos ver um pouco mais depois em Gênesis 3 nós temos o relato da queda do homem e qualquer noção antropológica que queira honrar as escrituras obviamente deve explorar esses textos e buscar nesses textos a informação para a sua construção de uma noção antropológica cristã bíblica enfim então nós temos que ter uma visão correta sobre a criação do homem sobre a queda do homem e nós vamos ver mais à frente até porque nós já adiantamos em programas anteriores aquelas três expressões que dão base para uma visão bíblica uma visão cristã da realidade seja essa realidade política econômica social artística cultural em geral e no nosso caso específico do nosso programa de uma noção antropológica nós temos que considerar criação queda e redenção tudo foi criado por Deus aquilo que Deus criou foi manchado pelo pecado pela desobediência do ser humano que tem essa consequência criação queda e redenção aquilo que foi criado por Deus e que foi manchado pelo pecado em Cristo experimenta redenção então qualquer noção antropológica cristã bíblica deve se referir aquilo que obviamente que a Bíblia ensina sobre esse assunto específico o nosso aqui quem é o homem o que é o ser humano ok lemos esses textos sem ainda analisá-los isso vai ser feito nesse nos próximos programas esse programa obviamente a parte 1 da nossa antropologia bíblica é a doutrina do homem então ele tem naturalmente um caráter um pouco mais introdutório algumas perguntas algumas eu já fiz eu quero repetir para vocês aqui nós vamos lidar basicamente com essa pergunta aqui o que é o ser humano o que é o homem quem é o homem quem tem autoridade para responder quem é o homem e aí claro nós já até estou perguntando nós já demos uma pista sobre isso daí todas as culturas todas elas sem exceção de alguma forma buscam responder essa pergunta sobre quem é o homem quem é o ser humano e todas as culturas sem exceção estão alicerçadas numa noção sobre quem é o homem que nós podemos chamar de noção antropológica de forma geral existem basicamente dois tipos de antropologias dois tipos de respostas a essa pergunta quem é o ser humano de um lado a antropologia cristã e de outro lado antropologias não cristãs tá então todas as noções que já foram construídas até hoje e que noções antropológicas entendimentos que buscaram responder essa pergunta quem é o ser humano todas elas podem ser resumidas em duas em dois grupos uma antropologia bíblica e antropologias não bíblicas tá e sobre as antropologias não bíblicas nós podemos dividir as antropologias não bíblicas em dois tipos aquelas que são podem ser chamadas de antropologias idealistas e aquelas que podem ser chamadas de antropologias materialistas o que que é isso simples de entender o que que é isso vamos lá o que seriam essas antropologias idealistas são aquelas que consideram o ser humano como um ser fundamentalmente espiritual o ser humano é fundamentalmente espírito e o corpo físico é estranho a sua natureza real essas antropologias idealistas que consideram o homem como ser essencialmente fundamentalmente espiritual onde a matéria aquilo que é material é estranho a sua natureza elas ensinam a imortalidade da alma a alma é imortal mas negam a ressurreição do corpo porque o corpo não faz parte dessa essência eterna o corpo tem prazo de validade e ele vai acabar né então um exemplo na história de uma noção antropológica idealista é a filosofia grega antiga né os gregos antigos os estudiosos gregos antigos aqueles que escreveram tratados sobre o que é certo o que é errado ou seja lidaram com as questões relacionadas a ética e moral falavam de do aspecto religioso do ser humano né enfim e também falaram sobre quem é o homem os gregos mais antigos os gregos mais clássicos eles tinham eles eram idealistas antropologicamente falando trocando em miúdos eles acreditavam que aquilo que faz parte da essência da essência do ser humano é o espiritual realidade espiritual a matéria não eles acreditavam na imortalidade da alma mas negavam a ressurreição a possibilidade de ressurreição do corpo então essas são características bem gerais sobre essa linhagem essa antropologia mais idealista mas tem um outro lado também né uma outra possibilidade uma outra resposta sobre quem é o homem uma outra antropologia que são as antropologias materialistas o que elas ensinam se as idealistas ensinam que o homem é essencialmente espírito as antropologias materialistas afirmam que o homem é composto de elementos é fundamentalmente composto de elementos materiais sendo a sua vida mental a sua vida emocional e a sua vida espiritual simplesmente elas são consideradas como subprodutos da sua estrutura material e um exemplo de uma antropologia materialista é um exemplo mais recente o chamado marxismo o marxismo é um exemplo aquela filosofia que nasce no século XIX na Europa especificamente ali na Alemanha e depois difundida e aí ressignificada em vários momentos da história enfim é uma antropologia essencialmente materialista até acredita que o homem existe essa esfera emocional cultural espiritual religiosa mas tudo isso é subproduto daquilo que é essencialmente caracterizante do ser humano que é a sua materialidade então vamos continuar aqui nessas considerações iniciais uma forma de avaliar essas ideias uma forma de você como um cristão que olha para essas antropologias idealistas e essas antropologias mais materialistas um cristão ele deve olhar para as escrituras e enxergar essas propostas a partir da lente ou das lentes das escrituras e um erro fundamental que tanto as antropologias materialistas quanto as antropologias idealistas caem é que elas sempre são unilaterais ou seja elas enfatizam um aspecto do ser humano em detrimento dos outros as antropologias materialistas elas lidam com uma coisa que é verdadeira o ser humano realmente é composto de materialidade mas qual que é o grande erro é achar que o ser humano só é materialidade o erro das antropologias idealistas é que em primeiro lugar antes de falar do erro o acerto é que o ser humano realmente é espiritual isso está certo qual que é o erro é achar que o ser humano só é espiritual e que a matéria ela não existe ela não é ela não é eterna né então esses seriam erros que essas antropologias cometem tá o Anthony Huckman ele faz a seguinte afirmação se como a bíblia ensina o mais importante sobre o homem é que ele é inexoravelmente ligado a Deus nós devemos julgar como deficiente qualquer antropologia que negue essa relação trocando em miúdos né o Huckman diz que a bíblia ensina que o grande o grande x da questão do ser humano aquilo que mais aquilo que mais caracteriza o homem é que ele está ele foi criado por Deus e para Deus e quando você nega essa relação você sempre vai errar qualquer antropologia sempre vai ser deficiente se ela nega a relação espiritual do ser humano a relação que ele tem com Deus esse é o grande erro tanto das antropologias materialistas quanto das antropologias idealistas tá vamos continuando então aqui as nossas considerações quando uma antropologia adora um aspecto da criação em lugar de Deus ela pode ser considerada na verdade ela é considerada uma antropologia idólatra ou seja qualquer noção sobre o ser humano que coloca no centro qualquer coisa que não for Deus ela é uma antropologia idólatra por isso as as antropologias idealistas são todas idólatras por isso as antropologias materialistas são todas idólatras por quê? porque elas colocam no centro elas absolutizam alguma coisa que Deus criou e elas elas não consideram Deus como sendo o centro de tudo quando Deus não é o centro de tudo alguma coisa que Deus criou é que está no centro a isso nós damos o nome de idolatria e quando nós buscamos responder a pergunta o que é o homem sem considerar Deus no centro as escrituras no centro nós caímos no perigo da idolatria ok? vamos continuando então é importante já que isso que nós falamos é verdade nós cremos nisso é sempre importante eu você todos nós buscarmos fazer uma avaliação se existe algum algum tipo de infiltração no nosso pensamento de alguma antropologia idólatra né? isso é especificamente para o povo de Deus o povo de Deus o povo que acredita em Deus que acredita na palavra de Deus nós respondemos o que é o homem a pergunta que nós fazemos aqui é será que eu será que você será que nós não temos algum tipo de infiltração na nossa na nossa visão antropológica será que a gente às vezes não faz algum tipo de mistura entre o que a Bíblia ensina sobre o homem com aquilo que outras antropologias ensinam sobre o ser humano porque se a gente faz esse tipo de síntese nós estamos em perigo nós vamos responder algumas coisas que vão diferir né? que vão mostrar coisas diferentes do que a Bíblia ensina então é importante nós termos um entendimento correto acerca do ser humano e enquanto procuramos chegar a uma compreensão cristã nós precisamos ter em mente algumas outras perguntas vamos então vou colocar algumas perguntas aqui pra gente pensar junto pense aí você que está acompanhando essa doutrina primeiro lugar primeira pergunta ainda existem remanescentes de uma antropologia não cristã em nosso pensamento a respeito do homem é o que a gente estava falando anteriormente uma outra pergunta como a nossa concepção da pessoa humana pode nos ajudar a entender Deus de uma forma melhor porque nós essa pergunta aqui ela parte de um princípio muito importante existe uma relação direta entre a visão que você tem de Deus e a visão que você tem de você mesmo Calvino dizia que o conhecimento do homem é verdadeiro na medida em que o homem se conhece em Deus vou repetir o conhecimento do homem é verdadeiro na medida em que o homem se conhece em Deus ou seja eu tenho uma noção correta de quem eu sou na medida em que eu busco saber quem eu sou perguntando para quem me criou para Deus eu não tenho autoridade em mim mesmo para responder quem eu sou quem tem autoridade é o próprio Deus então existe uma relação direta entre o conhecimento de Deus e o conhecimento do homem quanto mais eu conheço a Deus mais eu conheço a mim mesmo quanto mais eu conheço verdadeiramente a mim mesmo na palavra eu conheço quem é Deus conhecimento do homem conhecimento de Deus eles estão intimamente ligados por quê? porque é Deus o meu criador que responde quem eu sou ok? mais outras perguntas que luz nossa antropologia lança sobre a obra de Cristo ou seja conhecer quem eu sou me levaria a conhecer melhor a obra de Cristo na cruz do Calvário porque Cristo foi até a cruz para resolver o problema do pecado os efeitos do pecado na nossa vida né claro que ele foi a cruz também para outras coisas né ele foi ali para resolver para cumprir o plano de Deus né eu não estou querendo aqui resumir né os propósitos os últimos de Cristo teido a cruz mas é um fato para o nosso estudo aqui que Cristo foi até a cruz para nos salvar se ele foi até a cruz para nos salvar quem nós somos até onde o pecado atingiu o ser humano para que Cristo fosse até a cruz que relação existe entre a obra de Cristo na cruz do Calvário e os efeitos do pecado na minha vida essa questão que nós estamos colocando aqui que luz a nossa concepção do homem lança sobre a soteriologia sobre a eclesiologia e sobre a escatologia são três termos também que a gente não utiliza no dia a dia nós vamos estudar mais a frente no nosso curso no nosso curso vai ter uma área assim como está tendo agora a antropologia vai ter uma área que é a soteriologia ou seja as questões relacionadas à salvação vai ter uma área sobre eclesiologia sobre as questões relacionadas à igreja de Deus Cristo nos salva da nossa condição de pecadores inimigos de Deus ele nos salva então soteriologia para nos colocar agora dentro do povo de Deus nós fazemos parte agora do povo de Deus quem faz parte do povo de Deus está dentro do corpo de Cristo a igreja soteriologia e a bíblia ensina a bíblia fala sobre a esperança cristã alguns eventos que aconteceram no passado acontecem no presente e vão acontecer no futuro principalmente o futuro diz respeito à volta de Cristo esses temas nós vamos estudar em escatologia qual que é a relação entre antropologia soteriologia eclesiologia e escatologia essas são perguntas que nós temos que fazer qual é a relevância de uma antropologia cristã para a vida diária até aqui no nosso programa nós utilizamos várias expressões algumas mais fáceis outras mais difíceis mas o que isso influencia na nossa vida diária no dia a dia saber quem nós somos segundo as escrituras vai influenciar o nosso dia a dia de que forma e como a concepção cristã do homem nos ajuda a enfrentar os desafios do cotidiano tá bom essas são perguntas que nós vamos buscar responder ao longo do nosso curso especificamente aqui de antropologia algo interessante que nós queremos compartilhar é a seguinte a escritura ela mostra o ser humano não no estado de evolução mas de involução ou seja o homem foi criado biblicamente falando no estado de perfeição e depois ele não evoluiu seria até contraditório isso né o homem foi criado no estado de perfeição e depois ele caiu desse estado degenerando-se moralmente espiritualmente e essa degeneração essa queda espiritual tem efeitos em todas as áreas da sua realidade tá e aí nesse caso né algo pra gente pensar os evolucionistas teístas eles vão ter dificuldade se eles partem desse princípio é né da evolução eles vão ter dificuldade em sustentar algumas doutrinas bíblicas obviamente essa frase tem a sua polêmica nós não queremos nós não temos tempo aqui pra lidar com todas as as implicações dessa frase mas é isso daqui nós queremos deixar bem claro o que a bíblia ensina é que o homem foi criado no estado de perfeição e depois ele não evolui ele involui ele cai em pecado e ele entra no estado de degeneração tá e quando eu assumo a o fato de que houve uma evolução eu sei que isso é extremamente complexo e depois a gente de repente coloca algum programa pra falar sobre isso com uma pessoa mais especialista né mas os chamados evolucionistas teístas nós já falamos sobre isso nos cinco programas sobre a doutrina da criação eles vão ter algum tipo de dificuldade pra sustentar algumas doutrinas que a bíblia ensina claramente tá fechando parênteses e voltando pros propósitos aqui mais fundamentais da nossa aula como que a bíblia descreve o ser humano como a bíblia descreve o ser humano primeiro lugar o ser humano é um ser singular ele é sui generis ele é único ele é único o ser humano ele não encontra correspondência com nenhum outro animal com nenhum outro vegetal com nenhum outro com nenhum com nenhum astro ser humano é um ser biblicamente entendido sui generis único e singular nos textos que nós lemos no início do programa principalmente em Gênesis 1 que dá um relato geral da criação e em Gênesis 2 que fala especificamente da criação do homem em vários versículos e nós temos um relato mais detalhado do ser humano ali nós temos os textos básicos como nós dissemos no início para entender a antropologia e nós vamos repetir aqui eles não são textos contraditórios mas são textos complementares lembro de um professor que dizia o seguinte Deus quando criou o ser humano ele fez o ser humano como sendo o gerente da criação Deus é como se fosse o dono da loja e nós estamos cuidando da loja sobre as suas ordens essa é a metáfora a comparação que ele fazia Deus o dono de tudo ele cria ele cria tudo ele cria a realidade ele cria os astros ele cria o mundo ele cria as diferentes espécies os animais e cria o ser humano para o ser humano ser o regente ou o corregente da criação mas o homem deve reger deve cuidar da loja sobre a supervisão sobre as ordens do criador essa é uma característica sobre o ser humano o homem segundo as escrituras outro detalhe que indica a singularidade do homem é a presença do termo aí reporte-se depois você confere na bíblia texto de gênesis 1 e 2 a presença do termo façamos que é o solene conselho como se fosse um vamos fazer aqui o relato da criação do homem ele não usa ou melhor no relato da criação do homem você percebe que não tem o termo faça mas sim o façamos é Deus se engajando na criação do ser humano o Deus triuno o pai o filho e o espírito santo outro detalhe é que no relato da criação todas as demais os animais que foram criados eles foram criados segundo a sua espécie você pode conferir lá segundo a sua espécie segundo a sua espécie segundo a sua espécie quando chega na criação do homem é a nossa imagem conforme a nossa semelhança então existe aí um molde né segundo a imagem de Deus questão da imagem de Deus nós vamos ver mais à frente ok uma outra questão que é sempre colocada sempre debatida e refletida é sobre a posição que o homem ocupa né então a questão da posição que o homem ocupa é outro elemento que mostra o destaque do homem na criação o que nós estamos dizendo quando Deus diz que o homem deve dar nome aos animais isso significa autoridade isso expressa autoridade e expressa domínio né inclusive na questão dos gêneros então uma das evidências da autoridade é o ato de dar nomes só dar nome às coisas quem tem autoridade para dar nome às coisas inclusive o nome é que nomeia o homem é que nomeia a mulher chamando-a de varoa né tenta você quando cria alguma coisa para expressar o fato de que você é o dono daquilo você nomeia aquilo e às vezes quando você nomeia uma outra pessoa para dar nome é porque você tem autoridade para isso então o homem tem essa singularidade que nenhum outro ser possui e eu quero ler agora com você um outro texto salmo 8 que fala né que fala sobre o ser humano salmo 8 vai estar projetado aí na sua tela tá salmo 8 todo salmo que é composto de nove versículos lá está escrito assim ó senhor senhor nosso o quão magnífico em toda a terra é o teu nome pois expuseste nos céus a tua majestade da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador quando contempla os teus céus obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste ovelhas e bois todos e também os animais do campo as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas as sendas dos mares ó Senhor Senhor nosso quão magnífico em toda a terra é o teu nome você vê que uma parte um breve comentário uma parte do salmo principalmente até o versículo 4 você tem aqui o homem que deve ser humilde você tem o homem aqui quando contempla os teus céus obra dos teus dedos e a lua as estrelas que estabeleceste que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites ou seja olhando de uma determinada perspectiva quando você contempla o universo o homem é um ser pequeno minúsculo e de uma forma de uma certa forma bem especial até um pouco insignificante quando você olha para o tamanho né agora a partir dos 5 tem um entretanto ali tem um no entanto tem um mas né fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste o sol não foi coroado de glória e de honra como o ser humano em termos físicos o sol é muito maior né num certo sentido é muito mais poderoso mas o sol não tem a glória que o ser humano tem né porque o sol não foi criado a imagem e semelhança de Deus o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus então lembro de um professor também que nos dizia né buscando fazer uma aplicação desse salmo é olhando para o ser humano obviamente né é fazer uma uma aplicação antropológica seria o seguinte quando você se sentir muito orgulhoso muito cheio de si leia o salmo até o versículo 4 para você se colocar no seu lugar agora quando você também estiver em desespero né se sentir insignificante comece a olhar a partir do versículo 5 fizeste-o no entanto menor do que um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos e sobre os teus pés tudo lhe puseste esse é um salmo que nos coloca no lugar correto nem orgulho e nem naquela sensação de insignificância mas como seres criados por Deus e para Deus né depois nós vamos fazer outras apropriações deste salmo 8 então vamos só mais aqui o fato de ter deixado o homem para o sexto dia né Deus começa a criar no primeiro dia primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto no sétimo ele vai descansar mas existem alguns comentaristas que dizem isso você pode ver nas escrituras obviamente né o fato de Deus ter deixado a criação do homem para o sexto dia traz a ideia de ter deixado o clímax o momento áureo o momento máximo da criação para a criação do ser humano é daí que nós né desse fato que nós tiramos que os estudiosos tiram né a afirmação de que o ser humano é a coroa da criação né quando nós observamos também a expressão religião né nós já vimos isso lá no nosso primeiro primeiro e segundo programa principalmente no segundo né o ser humano como ser fundamentalmente religioso nós estudamos ali que religião né palavra latina que traz essa ideia de religar algo que foi quebrado algo que foi separado e aqui nós queremos fazer uma outra conexão com o nosso segundo programa o que marca o ser humano é essa relação que ele tem com Deus o que marca o homem é o fato de que o homem é um ser criado criado por Deus e para Deus então a dimensão mais fundamental do ser humano e toda noção antropológica tem que deixar isso muito claro é o fato de que o ser humano é um ser religioso é um ser criado por Deus e para Deus a dimensão religiosa é a dimensão mais fundamental do homem do ser humano todas as outras dimensões todas as outras esferas esfera política esfera relacional esfera econômica todas as outras a esfera cultural em geral elas vão ser influenciadas determinadas elas estão assentadas sobre a dimensão religiosa o homem também é uma pessoa e o que nós queremos dizer com isso isso implica que o homem tem liberdade o homem tem responsabilidade o homem tem direitos e o homem tem deveres isso está na realidade do ser humano uma pessoa o homem também é uma pessoa que tem consciência da sua existência o homem é uma pessoa que tem consciência da sua identidade e nenhum outro ser possui essas características o homem também é um ser pactual é um ser que foi criado por Deus e para Deus e Deus é aquele que fez um pacto com o homem com o ser humano e esse é um fator que difere o ser humano de todos os outros seres isso nós vamos nós estamos afirmando aqui depois nós vamos estudar nos outros programas você pode notar também que não existe juízo moral em relação a morte de animais mas existe em relação a morte de homem é obviamente depois do pecado não significa que a morte de animais ela vai ser ela vai ser vista de forma insensível não é isso que nós estamos dizendo mas nós estamos dizendo que o não matarás ali ele fundamentalmente lá nos 10 mandamentos ele fundamentalmente tem a ver com a vida humana com o assassinato de seres humanos tá por quê? porque quando existe o assassinato existe o tirar da vida de alguém que porta a imagem e semelhança de Deus e só o homem só o ser humano é que porta a imagem e semelhança de Deus nós afirmamos que o ser humano a dimensão mais fundamental do ser humano é a sua dimensão religiosa e vimos lá no nosso segundo programa e vamos repetir aqui que a sede da religião é o coração é o que a bíblia chama de coração na bíblia a palavra coração nunca é usado nunca é usada né no sentido de um órgão que bombeia sangue nós vamos repetir o que nós falamos lá né e nem somente diz respeito a sede das emoções do ser humano mas biblicamente coração é o centro de comando é o centro da existência é aquele lugar existencial mais profundo do qual a vida humana provém é o pecado ele foi tão profundo que ele atingiu o coração do homem a salvação ela é tão profunda que quando ela acontece ela vai até no coração do ser humano o ser humano o homem ele é o que é o seu coração aquilo que ele é no seu coração então qualquer noção qualquer posição antropológica que queira responder verdadeiramente quem é o ser humano deve estar baseada naquilo que Deus revelou sobre o ser humano e aquilo que Deus revelou do ser humano está nas escrituras sagradas e aquilo que marca o ser humano é a sua relação com Deus e essa sua relação com Deus essa relação religiosa ela está fundamentada naquilo que a Bíblia chama de coração então o conceito de coração assim como a expressão imagem e semelhança ela é fundamental ela é determinante para qualquer noção antropológica cristã o conceito coração o conceito que está por detrás da expressão coração ele é fundamental para entender quem é o ser humano e aqui eu quero chegar ao final do nosso programa lendo mais dois textos bíblicos Ezequiel 27 4 vai estar projetado aí na tela Ezequiel 27 4 está escrito assim no coração dos mares estão os teus limites e os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura aparentemente esse texto não tem nada a ver com antropologia e talvez antropologia não mas aqui o significado da expressão coração aí você fala mas aqui não tem coração não, ou melhor tem coração no coração dos mares é aquilo que é mais central dos mares aquilo que é o mais profundo dos mares aqui está falando da questão dos mares especificamente mas a palavrinha coração ela tem exatamente esse sentido aquilo que está mais aquilo que se localiza no mais profundo no mais básico no mais fundamental aqui especificamente falando da questão geográfica e da natureza especificamente dos mares mas quando o coração é relacionado ao homem é a mesma ideia aquilo que existe no fundamento e isso tem a ver com o próximo texto provavelmente o texto mais conhecido quando fala sobre coração provérbios 4.23 provérbios 4.23 está escrito sobre tudo sobre tudo que se deve guardar guarda o coração por quê? porque dele procedem as fontes da vida então é do coração que flui a vida é no coração que as fontes da vida estão localizadas então repito mais uma vez disse essa frase várias vezes vou falar pela última vez aqui qualquer noção antropológica qualquer discurso qualquer narrativa que queira responder quem é o homem biblicamente obviamente deve levar em consideração as expressões a imagem e semelhança de Deus imagem e semelhança e a expressão também o conceito por detrás da palavrinha da expressão coração nós temos nós vamos deixar as outras informações para os próximos programas eu quero só fazer algumas aplicações aqui no final algumas considerações finais algumas aplicações em primeiro lugar então nós vimos que é o criador do homem que possui autoridade para responder quem é o homem isso eu espero que tenha ficado claro segundo lugar qualquer noção antropológica que não tem a sua fundamentação nas escrituras ela sempre vai cair em simplismo em reducionismo e em idolatria qualquer noção antropológica que não esteja fundamentada nas escrituras ela sempre vai tratar o complexo como se fosse muito simples na verdade tratar como simples não é o problema mas é ser simplista é ignorar outras informações importantes e achar que somente uma faceta do que é o homem consegue resumir ou explicar o que é o homem isso é sempre errado vai cair ou no simplismo ou no reducionismo que é reduzir a complexidade humana a um ou dois aspectos somente como fazem as antropologias idealistas que ignoram o aspecto material do ser humano e acham que só é espiritual ou a antropologia no caso a antropologia materialista e nós demos exemplo da antropologia marxista que nega a realidade a realidade espiritual e reduz o ser humano como se ele fosse somente material ou então vai cair no erro do simplismo do reducionismo e obviamente da idolatria porque não vai tratar Deus como sendo o centro não vai tratar a revelação de Deus como sendo o central para nos trazer as informações sobre quem é o homem sobre quem é Deus e vai colocar o que no centro qualquer coisa que Deus criou seja a matéria seja a ideia né o espiritual enfim e todas as vezes que eu não trato Deus como sendo Deus todas as vezes que eu não trato Deus como sendo o centro da realidade eu sempre vou cometer o erro da idolatria vou colocar alguma coisa que ele criou no centro tá é fundamental nós termos uma visão bíblica sobre quem é o homem pois essa visão influenciará nossas concepções das outras esferas da realidade uma noção errada do homem produz uma noção errada de política uma noção errada do homem produz uma noção errada de economia uma noção errada do homem possui uma produz perdão uma noção errada sobre o mundo artístico sobre a esfera artística uma noção equivocada distorcida sobre quem é o homem produz uma noção equivocada sobre o trabalho sobre o lazer sobre a religião sobre salvação e sobre todos os demais temas E termino dizendo que o homem, biblicamente entendido, é tanto um ser que é dependente de Deus, como um ser que faz escolhas. Mas essa nós vamos deixar, essa questão da soberania de Deus e sobre a liberdade humana, nós vamos deixar para o próximo programa, que é a Antropologia Bíblica, a Doutrina do Homem, parte 2. A gente deixa para a semana que vem. Quero só reforçar aqui os nossos estudos, estão sendo baseados principalmente nessa obra, Criados à Imagem de Deus, do Antony Huckman, editora Cultura Cristã. Quero indicar para você também esse livro que é muito bom, Imago Dei, Antropologia Reformada, do Paulo Anglada, Paulo Anglada, da Knox Publicações. É um livro precioso, muito sério, no trato com o texto bíblico, sobre antropologia. E quero um livro um pouco mais básico, que também oferece um curso de teologia, basicamente, o Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática, do R.C. Sproul, editora Fiel. E ele tem um capítulo específico, mais introdutório, mas muito precioso, sobre antropologia bíblica. São essas as três indicações. Na próxima semana nós continuamos os nossos estudos. Que Deus o abençoe e até a próxima.